E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal. E galera, o vídeo de hoje é mais um de MW, e hoje eu vou tá trazendo aí mais um episódio da série Jogando com Classe de Youtubers, cara. E a classe que eu vou tá trazendo pra vocês hoje é a classe de M4 do Freeziers, ou se o seu inglês é o mais correto aí, do Freeziers. E ele tem aí uma classe de M4 que ele fala que é a classe favorita dele, e eu joguei com ela hoje, cara. O que ele usa aqui na classe é Supressor Monolítico, Operador, Atirador Corvos Personal no cano, Sem Coronha, Carregador de 60 Projéteis e Empunhadora de Comandos, cara. E manos, eu peguei duas gameplays bem legais aí com essa classe, então eu quero que todo mundo deixe o like aqui nesse vídeo, vão bater 100 likes no vídeo de hoje. Deixa nos comentários também, qual é o youtuber que você quer ver aqui no próximo episódio dessa série. E se for novo, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, mano. Então é isso daí, valeu, falou e fica aí com as gameplays. Caras, hoje eu tô aqui pra gravar uma série aí que tem um tempo que eu não trago episódios dela, cara. Acho que o último foi o que ela jogando com a classe do Caprio, que é jogando com a classe de youtubers. E dessa vez... caraca. E dessa vez aí, é... mais um youtuber gringo, cara. Vocês acompanham ele desde a época do Black Ops 4, que é o Freeziers. E, curiosidade... Olha esse cara tá, mano. Ele é um dos únicos poucos youtubers aí que ainda continuam se trazendo a maior parte do tempo conteúdo de multiplayer. Então ele não joga muito Warzone, eu não gosto muito também, parece eu. E ele só traz multiplayer, cara. De vez em quando só ele traz um videozinho de Warzone. É... mas não virou 100% o canal de Warzone, o canal dele. Então é um dos poucos ainda que eu acompanho diariamente. O Core e o Swag, por exemplo, tem bastante tempo que eu não vejo um video dele. Porque eu não curto muito assistir gameplay de Warzone. É... e... Cara, já é a M4, então... Bora ver o que a gente consegue... Pegar com ela aqui... Jogo hoje, mano. Ih, o cara nasceu ali... Olhando esse bagulete... Toma aí, já peguei um Beton, mano. Comecei bem, hein. Ui, 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 ui. Eu não gosto muito dessa empunhadura aqui. Nossa, eu não sei como eu matei esse cara. Eu não gosto muito dessa empunhadura aqui, porque... De perto ela não é tão forte quanto a de mercenário. Então eu prefiro bastante a de mercenário. Mas eu sou uma empenhadeira que é um pouco mais pra longe. Então eu tenho que... É... Eu não posso ficar rushando dos caras... Puxando muito de curto alcance contra a sub. Porque eu posso me dar mal fazendo isso. Então bora movimentar aqui. Toma aqui do Adipto. Se alguém tá mandando tiro, eu não sei de onde. Então eu não posso morrer aqui não, mano. Tá aqui, vamos. Boa. Ai, 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 ai. Tem que ser um cara aqui no fundo. Tá destruindo o meu espírito. Nossa, eu vou tomar Clayman ali, velho. Toma aí. Toma aí. Nossa, eu tô aproveitando... Meu Deus, nasceu todo mundo aqui. Toma esse quadro de espírito. Mano, que isso, velho. Que partida é? Eu tô 21 já, mano. Ai, o M4 é muito boa, cara. Não sei como. Ainda tem gente que fala que não é a melhor arma do jogo, velho. Qualquer classe que tu joga dela é muito top, mano. Os caras pararam de nascer aqui, ó. Acho que eles estão atendendo tudo lado pro lado, mano. Um, dois, 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 dois. De dois. O cara desmocou aqui. Nice. Acho que é nessa, mano. Eu já tô um tempo tentando jogar com essa classe aqui. Eu tô e mato bastante, mas... Essa aqui... Essa agora foi que eu streakei mais. 23. Não posso dar a mole. O cara aqui. 2. 4. Ai, 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 ai. Toma aí, sai fora daqui, mano. Tá, tô no streak bem bom. Só que agora eu saí do respaldo dos caras. Então eu tenho que ficar ligado aqui, mano. Tô dando aquela segurada que ultimamente eu venho perdendo bastante. Nuke, mano. O que que foi isso? Sai daqui, sai daqui, sai daqui. 25. Tá, tô brutal, mano. Tô bem, mano. 5 kills eu pego esse nuke, mano. Então, mano, eu tô muito concentrado aqui. Eu nem tô falando que eu tô achando da classe, cara. Mas bora lá. É M4, então. Muitas das coisas ficam boas na M4. Mesmo você mudando uma tetima ou outra, a M4 sempre fica uma arma que vai ser dominante. Vai conseguir matar muito bem. Só vai mudar um pouco o estilo. Isso acontece aqui nessa classe, por exemplo. Essa classe, ela é bem diferente da classe que eu uso. A classe que eu uso é granadeira e tal. Então já muda o cano. Ele não usa o sacada rápido, que é o fita direito de portilhada. Ele usa o... Ele tira a porta do silenciador, então ela fica um pouco mais lenta. Mas o corvo é mais rápido que a granadeira. E ele usa no lugar do D50, ele usa o... Ele usa o carregador de 60. Só deixa a arma um pouco mais pesada, mas nem tanto, cara. Então, é uma arma que tá com um balanço bom entre... Dá pra ruxar, dá pra controlar o recolho muito bem. Ah, outra coisa é a empunhadura. Essa daí é a mais diferente. Eu jogo... Eu gosto muito da... Eu gosto muito da empunhadura de mercenário. E a empunhadura que ele tá usando aqui é a de comando, cara. Essa empunhadura aqui, ela é muito boa pra longe. Então, se você quiser o Warzone, essa classe aqui deve funcionar muito bem lá também. Mas, de perto, ela peca um pouco. Ela não é tão boa quanto a de mercenário. Então, tem esses dois pontos... Esses pontos aí que ficam um pouco diferentes. Então você tem que mudar um pouco o estilo da gameplay. Ela é uma arma que não é muito boa de longe. De perto, você pode acabar perdendo mais do fight. Mas a M4 também é muito boa de perto. Então, só diferenciou um pouco. Nada muito gigantesca a mudança. Então, tô bem. Levei o cara aqui. Eu não sei quanto eu tô, cara. Eu tô uma... Só umas duas aqui do nuke, cara. Não posso perder. Tem um sniper aqui, então... Os caras tão meio escondidos. Não sei onde eles tão nascendo. Nossa, não venho assim, não. Toma aqui do nuke. Nossa, bora, papai. Toma aí, velho. Nuke lego a classe do frisias. Quase esse cara me tira, cara. Agora, consegui pegar esse nuke. Esse nuke eu tava jogando bem inteligente. Porque ultimamente eu tô perdendo os nukes bem besta. Porque eu tô 25 e tal. E tava indo pra cima. Mas agora o nuke já foi. Então, bora ver quanto a gente consegue manter de streak. Sem ter que mudar. Bastante geral, cara. Respalda CPF. Não só nesse mapa. Alguns mapas ainda continuam mais freck. Insano, mas nesse aqui. Era muito boa. Daquele lado tá muito bom, mas nesse lado aqui. Tá meio ruimzinho. Bora lá, gente. Flooders ainda, mano. Esse cara sempre tá me dando muito risco. É... Mudou bastante o respalda disso aqui. Antigamente era só ficar fazendo essa... Essa movimentação ali de ir naquele respaldo fundo. Naquele outro ali. Mas agora tem um respaldo. Tem... Longe do outro aqui, mano. Esse cara aqui. Não, cadê esses caras, velho? Me mataram nenhuma vez nessa. Let's go, mano. Classe, mano. Eu falo, qualquer coisa que bota no M4. Fica muito boa. Não é diferente isso aqui, não. Isso é doido. Joga em M4, cara. Sempre falo isso. Ui! Puta que pariu. Sempre falo isso, mano. Joga em M4. Pode testar essa classe. Testa minha também. Todas essas classes. Algumas classes de M4 são melhores que as outras. Mas M4 é uma arma pra qualquer situação, cara. Qualquer estilo de jogo. Tem várias aspetas, mano, aí. Que você pode tá mudando. De acordo com o seu gosto, me mata. Então é uma arma bem versátil. Você pode deixar ela bem rápida. Você pode deixar ela parecendo uma sub. Você pode deixar ela mais bem pesada. Que mata muito de longe. Você pode deixar ela no orzone. Então, ela tem... Versatilidade no nome. Caralho, esse cara me matou duas vezes. Então toma aí, cara. 30 segundos. Acabou. O cara me matou duas vezes. Perdi meu flaulele. Meu flaulele. Então toma aí, meu irmão. Toma esse nuke aí, cara. Tá com esse tipo de dispersão? Então toma esse tipo de dispersão aqui de homem. Porra, deixa o like aí, hein, mano. Let's go. 3x2. Bagulho tá pegando fogo, hein. Capture a bandeira. Boa na. Capture a bandeira inimiga. Bante inimigo acima. Contra aí. Boa bala, né? Tô, pegando a bandeira. Vamos. Bandeira inimiga é omitido. Não tem a mão de ficar marcada. Boa bala, né? Tá boa bala, né? Trocando pente. Tá fora. Eu tô tomando tiro de cima, eu tenho certeza que eu tô tomando tiro de cima Eu matei Tá de dores, meu Deus, cara A última partida é tão foda, hein Não vai estar empatado a situação aqui Caralho, é muito caro ali, velho Cara, eu tô jogando só pra ganhar, velho Um, dois Três Sai, você corre Tô vivo Quatro Tranco Seis Nice, mate Sete Oito Nove Dez Tô insano, bora, 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 time Foi tudo Mano, se eu pegar alguma coisa aqui vai ser insano, mano Eu não consegui nem comentar, velho, mas Meu Deus, cara Eu tô jogando com a classe do Freezy, assim Eu tô gravando aqui pro classe de Youtubers, só que essa partida Eu tô gravando aqui, mano Tranquilão, embrasadão Olha isso, velho Corre, 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 agora deu ruim, agora deu ruim Eu tô gravando aqui, cara Me caçaram muito, mano Meu Deus, cara Destruição total aqui Eu não acabo, eu não acabo É, vira É o que eu fiz aqui, velho Mano, esse respawn é muito bom Esse respawn desse lado aqui é muito bom, senhor Meu Deus do céu, mano Se nascer aqui de novo, eu parei Não nasceu, velho Toma mais Toma mais Zero, toma Matei Toma Meu Deus Nossa Mano, o que que eu fiz nesse round aqui, ó Então, 42 kills em 3 minutos, mano Nossa Hum, ora M4 é muito bom De qualquer jeito, velho Tu é de 8, cara Tá, porque a vida é melhor Vou falar que eu não estou sendo Desumilde Mas Eu acho a minha melhor Por causa do empurradora de mercenário Empurradora de mercenário Porque a gente sabe dar mais mobilidade Pra esse round do hipfire Então é muito bom Mas Cara, qualquer coisa Que tu não bota na M4 Ela fica extremamente boa, cara Dá pra jogar de qualquer jeito, mas Olha o que eu fiz nessa partida Não, agora é só morri, mas Dá uma paga o que eu fiz na partida, cara Já eu era, youtuber Vem aqui Nossa Joguei muito Aparece, aparece a destruição total da Trap Ah, meu Deus Como é que eu pego uma baixa da queda E aparece meu final E agora é o que eu Obrigado.